Fala aí família, tudo bom? Antes de começar esse vídeo eu quero pedir que vocês compartilhem esse vídeo Compartilhem essas ideias aqui para quem vocês puderem Para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas Para que essas pessoas possam ter consciência Da capacidade que elas têm de poder alcançar um objetivo Com planejamento e disciplina e educação financeira Tá bom? Então compartilhem esse vídeo E quem puder se inscreve, quem gostar do conteúdo se inscreve aqui no canal E me segue lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda Sendo bem objetivo, nesse vídeo aqui eu vou dar algumas sugestões e dicas Para você que quer comprar sua motocicleta Ou até mesmo um carro, porque também se aplica Da forma mais Não posso dizer mais, mas a forma menos dolorosa Para o seu bolso Porque aqui no Brasil não tem como não ter dor no bolso Aqui no Brasil tudo é muito complicado O crédito é caro Então é uma forma um pouco menos dolorosa São formas e sugestões pouco menos dolorosas para o seu bolso Vamos lá, a primeira coisa que você tem que fazer E aí eu vou pedir para todo mundo que estiver assistindo Que seja carro ou moto Eu vou falar moto porque é o foco aqui do canal Mas se você quer comprar um carro Aplica isso só trocando a palavra moto por carro A primeira coisa que você tem que fazer É buscar um veículo, no caso uma moto Que se adeque à sua necessidade É a primeira coisa que você tem que pensar Essa moto ela vai se adequar à minha necessidade E não o inverso Porque a moto é uma ferramenta Seja uma ferramenta de trabalho, de deslocamento ou de lazer Ela é uma ferramenta E ela tem que te atender Ela tem que atender às suas necessidades Seja uma necessidade física Seja uma necessidade de economia Ou de performance Ou de deslocamento Enfim, tem que atender à sua necessidade Então esse processo De busca De pesquisa Ele é lento E ele tem que ser feito com muita paciência Sem afobação Porque afinal de contas Apressado sempre come cru E come mal Então essa pesquisa Ela é básica Ela é necessária E ela é feita com muita cautela Cada um sabe aí O tempo que vai levar Para fazer uma pesquisa Dessa moto E como é feita essa pesquisa? Aqui no Youtube Você tem vários canais aí Pessoal fazendo teste Dando sugestões Você pode E deve Ir nos concessionários Fazer teste ride Se possível Se você tiver amigos Que tem uma motocicleta Tentar fazer teste Eu sei que muitos concessionários Algumas marcas Nem disponibilizam Essas motos para teste Mas Tenta de alguma forma Testar a moto E entender Se essa moto Ela se adequa A sua necessidade É muito importante Que você faça essa pesquisa Antes de fechar qualquer negócio Eu vejo muitas pessoas Fazendo escolhas equivocadas De moto É compra a moto Faz todo o gasto Porque a partir do momento Que você compra a moto Você está fazendo um gasto Mesmo que você venda Achando que vendeu Por um preço mais alto Você vai saindo prejuízo Seja de tempos E principalmente de dinheiro Então é muito importante Que você seja Muito assertivo Nessa escolha E nessa pesquisa Para que você escolha Uma moto Que se adeque A sua necessidade Feito isso Você vai Obviamente Se dirigir ao concessionário Ou Entrar em contato Com a loja Que vai vender Uma moto usada Ou até mesmo Com a pessoa física Feito isso Você vai avaliar A motocicleta No caso de uma moto zero Você já fez a pesquisa Você vai entrar em contato Com o vendedor E vai buscar Vamos falar primeiro De moto zero Com a moto zero Você vai falar Com o vendedor E vai pedir Objetivamente Para o vendedor Qual o valor Da moto Quais as condições De pagamento A vista Porque obviamente Você tem que fazer Tem que entender Se há desconto A vista Pô tio Chico Mas eu não tenho Dinheiro para comprar A vista Mas pergunte Para você entender Até onde Essa empresa O concessionário A marca Ela está disposta A negociar contigo Algumas nem dão Possibilidade De desconto A vista Aí você já vai entender Um pouco das dificuldades Entendendo aí o preço Vendo se há disponibilidade De desconto A vista Você vai entrar Na parte do financiamento E aí eu quero deixar claro A todo mundo Eu não vou falar de consórcio Porque consórcio É uma furada Não façam consórcio Consórcio é a coisa É a coisa que todo trouxa faz Inclusive eu fiz Até o ano Até o ano de 2020 Quando eu me libertei E hoje eu sou um trouxa Em reabilitação Eu digo para vocês Não façam consórcio Eu vou deixar uma playlist aí Para quem quiser entender Todos os meus argumentos E aí você vai perguntar Para o vendedor As formas de financiamento Entrada Etc Etc Quando ele apresentar tudo Tenha certeza Que ele não vai apresentar A taxa de juros E aí vem o pulo do gato O brasileiro Ele não se importa Com a tal taxa de juros Ele quer simplesmente Saber se a prestação Ela cabe no bolso E aí que você vai ser enganado Você vai ser o trouxa da vez E é o erro De nós brasileiros Não buscarmos entender Quanto estamos pagando Pelo crédito E o nosso crédito É muito caro É importante Que quando você faça Todo aquele cálculo Que o vendedor Ele passa Para o valor da parcela Você tem que questionar ele Qual o valor Dos juros Quanto de juros Eu estou pagando Estarei pagando E ele vai apresentar Os juros Munido dessa informação E realmente Você querendo fechar negócio Você vai perguntar Para o vendedor Qual é O CET CET Casa Escola Trabalho Custo efetivo Total Que é o que você vai pagar No final das contas Nesse contrato E esse contrato Ele engloba Algumas taxas Incluindo juros Uma TAC Que é um É T-A-C Trabalho Amor Casa TAC Que é uma taxa De abertura De crédito Muitos Muitas financeiras Muitos bancos Cobram essa taxa Que inclusive é ilegal Mas não tem jeito Os caras cobram E é uma taxa Que você vai pagar Simplesmente Para os caras Vasculharem sua vida E saber se você tem Condições de pagamento E por incrível que pareça Essa taxa é caríssima Varia entre mil Eu vou falar Entre oitocentos A mil e quinhentos reais Dependendo aí Do valor do bem É caríssimo E isso vai entrar No CET No custo efetivo total Então você vai procurar Saber se há Possibilidade de você Não pagar esse TAC Porque Em alguns casos O mesmo banco Que o vendedor Ele vai buscar Financiamento Você já tem aí Um crédito Você já consumiu Crédito Então não há necessidade De você pagar Uma abertura de crédito Uma taxa de abertura De crédito Visto que você já pode Ter comprado um carro Anteriormente Até mesmo uma casa Então é um absurdo Você pagar essa taxa Sendo que o banco Ele já tem relação Com você É muito importante Que você pergunte Se há possibilidade Na realidade Deveria Ter a possibilidade De você não pagar Mas pergunte Converse com o vendedor Para retirar esse TAC Em muitos casos Repito Em muitos casos Não dá para fazer isso Outra taxa Que você deve pedir Para tirar E aí dá para tirar Assim É um seguro É um seguro Simplesmente você perder Emprego Aconteceu alguma coisa Você tem esse seguro aí E muita gente paga Sem saber É um valor Considerável Então peça para tirar TAC Taxa de abertura E aí na hora E aí na hora de você E vão entrar Tem outras coisinhas Que entram também Nesse E aí eu peço desculpas Eu não vou entrar Muito em detalhe Porque não é minha área Mas eu sei que isso acontece Porque eu já fiz Muito financiamento Então é importante Que você negocie Que você verifique A possibilidade De retirar Todas essas taxas Que você não precisa pagar Pessoal Eu vou continuar O vídeo Já já Porque eu vim Fazer uma visita Ao meu amigo Xandão Aqui na New Bahia Harley Davidson E aí assim que eu terminar O papo Com o meu amigo Xandão Eu continuo o papo Com vocês Beleza? Aí ó New Bahia Harley Davidson Quero mandar um beijo Para os meus amigos Aqui da New Bahia E a gente volta já já Olha aí pessoal Esse cara aí Meu irmão aí Xandão Beijo meu velho Valeu Continuando pessoal Já falei para você Que quer comprar uma moto zero Agora para você Que quer comprar uma usada E vai comprar Tanto com particular Quanto com Uma agência De usados Uma concessionária De motos usadas Deixa o cachorrinho passar Assustar o cachorrinho Deixa o amigão passar também É muito importante Que você leve O seu mecânico De confiança Tá? Para essa Ou para o particular Ou para a agência De moto usada Para que ele possa Avaliar a moto Tá? Ou você leva O mecânico Ou você leva a moto Até o seu mecânico De confiança É muito importante Que você faça isso Pode o Chico Mas eu não tenho Mecânico de confiança Então não compre Moto usada É muito importante Que você Tenha um mecânico De confiança Para poder avaliar A moto que você vai comprar Usada Não adianta Como é que você vai saber Como é que você vai saber Se a moto Tá com algum BO Como é que você vai saber Quanto você vai gastar Para poder trocar Certas peças Moto usada Você não pode comprar No escuro Então O mecânico É como se fosse O médico de família Então a gente tem Que ter um mecânico De confiança E o mecânico De confiança Não é o mecânico Da loja Muito menos O mecânico indicado Pela pessoa Que está vendendo É o seu mecânico De confiança E o que a gente chama De pré-compra Então a pré-compra É exatamente Essa avaliação Do veículo Usado Seja moto ou carro Feito por um mecânico Da sua confiança E ele vai levantar Todos os custos Para poder trocar Partilha de freio Disco de freio Pneu Etc Qualquer coisa E também para avaliar A saúde do motor E da parte mecânica Ok Então isso também É muito importante E que você Proceda dessa forma Em relação A todo procedimento Seja de compra À vista Ou compra financiada De uma moto Usada É o mesmo procedimento De uma moto Zero quilômetro A mesma coisa Que eu falei Se você for financiar Numa agência Uma moto usada É a mesma coisa Que eu orientei Para uma moto zero Verificar Taxa de juros Verificar Se há desconto Claro À vista Primeira coisa Você tem que verificar E geralmente tem Quando você vai Para uma moto usada Já tem mais negócio Já tem mais jogo Para você conseguir Desconto É importante Que você Caso for Caso vá financiar Saber a taxa De juros E aí Segue todo aquele processo Taxa de abertura De crédito Verificar E solicitar A retirada Do seguro E saber Quanto é que vai ficar O custo efetivo total Beleza? Então Tanto para a moto usada Quanto para a moto nova Isso é importante Agora Dando seguimento A esse procedimento E as dicas E sugestões Isso vai valer Para quem vai comprar A moto usada Ou zero Ok? Logo após Você Ter todas Essas informações De CT Custo efetivo total Saber se vai pagar A taxa de abertura De crédito Solicitar a retirada Do seguro Saber a taxa De juros Quanto é que você vai pagar Pronto Você está munido De tudo isso Inclusive o valor Da prestação Quanto é que vai ficar A moto no final Ah é Importante que você saiba Quanto é que vai ficar Essa moto no final De tudo para você Quando você for financiar É importante que você saiba Faz as continhas Soma tudo Multiplica Faz toda Todas as Os cálculos Para você saber Quanto é que você vai pagar A moto E olha o valor Da vista Então você vai ter uma noção De pagando Financiado Comprando ela financiada Quanto você vai pagar Quantas vezes você vai pagar Você vai pagar uma moto Duas Três Você vai entender aí O quanto isso vai afetar O teu bolso Munido de todas Essas informações Você vai buscar agora Com o seu banco O banco que você tem relacionamento O que é relacionamento Com o banco É o banco que você recebe Dinheiro todo mês Que a empresa que você trabalha Deposita o dinheiro todo mês É o banco que você tem conta Há muitos anos É o banco que você tem A movimentação Do dinheiro Da sua receita Tá Então isso é relacionamento É você ter Muitos anos de conta E você ter movimentação De dinheiro com o banco Que você tem um cartão De crédito com esse banco Relacionamento com o banco É importante para você Que quer ter crédito No mercado Na praça Então Entre em contato Com o seu gerente Liga mesmo Liga para o gerente Ou vai no banco E conversa com o gerente Olha E pergunta o seguinte Eu quero comprar uma moto Eu quero comprar um carro Você tem uma linha de crédito Para Para eu comprar uma moto Um carro E ele Se você tiver uma boa relação Com o banco Ele vai dizer Bom eu tenho E aí você vai discutir com ele Taxa de juros E todas essas Todas essas Taxas que eu falei O TAC Se vai pagar o TAC A taxa de abertura de crédito Se você vai pagar seguro Qual a taxa de juros E aí vem o pulo do gato Esse é o primeiro pulo do gato Quer dizer o segundo Você vai ver Vai perceber Que se você tiver Uma boa relação com o banco A taxa de juros Vai ser menor Do que aquela Que você fez Aquele orçamento Primeiro que você fez Na concessionária Porque geralmente Na concessionária Você vai Principalmente se você for Das binárias Ronda ou Yamaha Você vai cair no banco Ronda ou no banco Yamaha E as taxas de juros Dessas duas operadoras São as mais abusivas São as piores E aí quando você vai Para o seu banco Que você tem relacionamento A situação muda Completamente Você vai ter aí Uma taxa de juros Mais Um pouco mais barata E talvez você não Pague o TAC E você pode retirar o seguro E aí o teu financiamento Vai ficar mais barato Do que se você fizer Diretamente com o banco Ronda ou Banco Yamaha Ou lá na concessionária Por quê? Porque você tem relação Com esse banco Tá? Você tem dinheiro no banco Você movimenta dinheiro No banco E o banco vai Beneficiar com juros Mais baixos Qual a outra opção Também que você deve buscar? O consignado Consignado é aquele dinheiro Que você pega De empréstimo O empréstimo que você pega Mas o valor da parcela É debitado automaticamente Todo mês Diretamente da sua conta Quando você recebe O teu salário E aí geralmente Consignado é para quem Está empregado Quem tem CLT Quem tem vínculo Empregatício de CLT Geralmente Com empresas Então a empresa Ela abre uma conta Num determinado banco E você vai receber Lá todo mês O seu salário E você consegue Um empréstimo Com o banco A linha de crédito legal Consignado E todo mês Não é você que vai pagar Já vai tirar Lá da tua conta Automaticamente O valor da Prestação Lá do boletão E aí o banco Por ter essa garantia De pegar o teu dinheiro Lá todo mês Automaticamente Porque é o consignado Você vai ter Um juros mais baixo Geralmente A taxa de juros Mais baixa É do consignado Ok? E aí você vai saber Se você vai ter direito Ao consignado Entrando em contato Com o teu banco Da mesma forma Que eu falei antes E também Com o RH Da sua empresa Vai que com o RH Da sua empresa Eles possam indicar Um banco Que já tenha Consignado Mas bate um papo Antes com o gerente Do banco Que você recebe O teu salário Todo mês Se você tem Uma linha aí De crédito Consignado Para comprar Um veículo Seja moto Ou carro Por último Por último E não menos importante Mas que é Uma boa oportunidade De uma faca De dois gumes O famoso Cartão de crédito Que eu já falei Num vídeo Hoje Uma das modalidades Mais Interessantes Para você Comprar um veículo É comprar Parte Pagar parte Desse veículo Moto ou carro Com cartão de crédito E aí você vai ter que Conseguir uma entrada De no mínimo 50% E o ideal Seria uns 70% E o restante Você divide no cartão Há uma coisa importante Que eu acabei não falando Todo financiamento É importante Que nos tempos de hoje De juros alto É importante Que você dê 50% De entrada Do valor Do bem Seja carro ou moto No mínimo Não caia nessa De dar 20% Ou 30% De entrada Muitos vendedores Vão dizer Não, você dá 20% Ou 30% De entrada E você já pode Financiar a moto Não caia nessa Porque a taxa de juros Vai lá para a estratosfera Quanto menos você dá De entrada Maior os juros Então você tem que E aí aumenta E por que o banco faz isso? Porque aumenta O risco do banco Então quanto mais você der Entrada Menor o risco do banco Menor a taxa de juros Em tese Tem marca Tem financeira Que mesmo você dando 50% de entrada Os caras enfiam a faca em você Na taxa de juros Mas o ideal É você dar 50% de entrada O ideal não Desculpa O mínimo 50% de entrada E o ideal 70% de entrada Ok? E aí vamos voltar Para o cartão de crédito Você conseguindo 50% de entrada Na moto Você vai Negociar com a concessionária Para que Divida Você possa dividir No cartão de crédito Esse resíduo Esse resíduo E bons negócios Porque dependendo Da concessionária Você pode conseguir Dividir até Em 10 vezes Sem juros Depende muito Da sua relação Com a concessionária Ou se tiver Algum tipo de promoção Você pode dividir No cartão Sem juros 10 vezes 4 vezes 5 vezes Aí vai depender Muito Tá? Não tem como adivinhar Vai depender muito Da promoção Ou da relação Que você tem Com a concessionária Isso é muito sazonal Mas com o cartão de crédito Você consegue Dividir sem juros Mas geralmente Eles colocam Juros bem baixo Você vai conseguir Dividir em 10 12 Em alguns casos Isso é mais difícil Você consegue Dividir em mais de 12 vezes Mas entra juros Essa é a grande vantagem Do cartão E aí muitos de vocês Devem pensar Pô tio Chico Mas É difícil achar Ter um cartão Com um limite Tão alto assim É verdade E aí como é que eu consigo Ter um limite Tão alto Com o banco Você precisa Criar relacionamento Com o banco E aí eu não tô querendo Puxar sardinha Pra banco Dizer que banco Banco não é bonzinho não Tá gente Banco quer dinheiro Quer que você tenha Relação através de dinheiro Então como é que você Vai conseguir ter Uma boa relação com o banco Pra ter um bom cartão De crédito Colocar dinheiro Aplicar dinheiro Fazer aplicações E aí você Pode ver Nas fintechs Seja no banco Inter Ou no Nubank Que eu vou deixar O link aqui na descrição Vou deixar os dois links De convite Do tio Chico Pra vocês Na descrição desse vídeo Logo aqui no início Da descrição Pra você baixar Os aplicativos E abrir sua conta Tanto no Nubank Quanto no banco Inter E aí você já pode Começar colocando Um valor qualquer Não pode ser muito baixo Mas sei lá 200 reais 100 reais Ou colocar 50 reais Todo mês E deixar rendendo Ou fazer pequenas Aplicações Nesses bancos Vocês vão começar A ter uma relação E os bancos Podem lhe oferecer Cartões de crédito Com bom limite É assim que você começa A conseguir aí Um cartão de crédito Com limite interessante Você precisa Colocar dinheiro no banco Você precisa Aplicar dinheiro no banco Não precisa ser uma fortuna Mas pode ser Um pouquinho por mês E o banco vai entender Que você Tá tendo essa relação E vai te dar Um cartão de crédito Pra você gastar É assim que você consegue Um cartão com bom limite Por fim Eu preciso avisar A vocês Que mesmo dizendo Que o cartão de crédito É a melhor modalidade Pra você Pra ajudar você A comprar um veículo Uma moto Um carro Também pode ser O seu inferno E aí você Pode ter o demônio Cheirando seu cangote Por um bom tempo Até você conseguir pagar Caso você não pague Rigorosamente em dia A fatura do seu cartão É muito importante Que você tenha A disciplina E a educação financeira De pagar A parcela do seu cartão A fatura Rigorosamente em dia Se você deixar A fatura entrar No rotativo Ou não pagar Você vai entrar Num Uma bola de neve Infernal E aí você vai vender Sua alma pro demônio Então saiba O cartão de crédito É uma faca de dois gumes Ele pode te fazer Comprar um bem Pagando Juros muito baixos E você conseguindo Quitar esse bem Outro detalhe importante É que quando você Compra uma moto Ou um carro No cartão de crédito Dando a entrada Em dinheiro De 50% ou 70% E dividindo o resto No cartão O veículo Ele não está Ele não sai alienado Ele já sai no seu nome O que é alienação? O veículo financiado Ele não vai no teu nome Ele vai no teu nome Mas ele aparece Na restrição Alienação fiduciária Lá no documento Pode olhar Então o veículo Não é teu Ele é do banco Se você deixar de pagar Por três meses O banco vai tomar E quando você Compra no cartão de crédito Ele é seu Ele vai no teu nome Assim como se fosse No financiamento Mas sem restrições O veículo é teu Então é muito bom Você comprar no cartão de crédito Mas é importantíssimo Que você tenha A educação financeira E principalmente A disciplina De pagar As faturas Em dia Se você tem Essa capacidade Pode comprar No cartão de crédito Que você vai ver Que você vai conseguir Quitar o teu veículo Sua moto Seu carro Da melhor maneira Pagando os juros Mais baixo Tá bom Essas são as dicas As sugestões Eu espero que vocês Gostem Se vocês realmente gostaram E ainda não se inscreveram no canal Considera se inscrever Compartilhe esse vídeo Para o máximo de pessoas Para que possam ter essa Ideia De não pagar A taxa de abertura de crédito A não se sujeitar a pagar Juros abusivos A não pagar Uma taxa de seguro Entender o que é o custo efetivo total Então tudo isso é importante Saber usar de forma inteligente O cartão de crédito Que dá para usar sim Em benefício de comprar um veículo Uma moto Um carro Então compartilhe esse vídeo Ao máximo de pessoas E não esquece De deixar o joinha Muito importante Para que essa plataforma Esse robô desgraçado Do YouTube Entenda que isso aqui É o pior canal do YouTube Seja muito bem-vindo Esse aqui é o pior canal do YouTube Tá bom Um beijo para vocês Se inscreve Compartilhe esse vídeo E me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Valeu Beijão Tchau 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 Obrigado.